Música Dom Pedro, Zumbi dos Palmares, o que eles têm em comum? Grandes nomes da história do Brasil. História que teve páginas importantes escritas no dia 7 de setembro de 1822, quando foi declarada a Independência Brasileira do Império Português. Ela estava com uma comitiva pequena, máximo 38 pessoas, e ao receber essas cartas que estavam anulando as suas medidas, as decisões das cortes, o conselho da Leopoldo tinha que o momento era aquele, do José Bonifácio também, aí ele declara a Independência. Essas palavras, Independência ou Morte, há um consenso historiográfico, elas ocorreram, e documental também. Em 2022, a Independência do Brasil vai completar 200 anos. O 7 de setembro é lembrado nas escolas e comemorado por todo o país. E o ponto alto é o desfile, que reúne civis e militares. É importante a comemoração, não só com o desfile, né? Mas a comemoração cívica, realimentando uma memória oficial, uma memória nacional. Desse ato oficialmente fundante do Brasil como uma nação moderna. E este ano, o desfile na capital do país vai homenagear grandes nomes que ajudaram a transformar o Brasil. São 16 personalidades, de vários tipos, de várias épocas. E, na verdade, o que se propõe com isso, além de homenagem, é resgatar o sentido de orgulho, do orgulho nacional, do orgulho pela pátria, através desses personagens que foram excelência no seu campo de atuação, ou excelência na sua carreira, na sua história. E resgatar, então, um pouco esse sentido de orgulho por esses ídolos, por essas personalidades, além de homenageá-los, obviamente. Além da homenagem às personalidades, quem for até a esplanada dos ministérios vai encontrar mais surpresas. Esse ano, a gente tem duas novidades muito bacanas. Uma delas é a volta da exposição militar. Há dois anos ela não é feita, desde 2016 e 2017. Infelizmente, por vários motivos, ela não pôde ser feita. Outra novidade também que a gente pode ressaltar, que era para ser uma surpresa, mas a gente vai contar, é o seguinte, nós vamos ter, a gente tem uma população grande que chega no desfile muito cedo. Então, por volta de seis e meia, sete horas da manhã, as pessoas já ocupam as arquibancadas abertas. Esse ano, a gente vai ter um grupo de atores que vai representar parte dessas personalidades, oito personalidades que a gente está homenageando, e elas vão fazer uma interação com esse público. Então, vão fazer selfies, imagina você fazer uma selfie com Dom Pedro I, uma selfie com Santos Dumont, e essas personalidades vão estar nas arquibancadas fazendo essa interação com as pessoas que estão ali aguardando o desfile. Então, fica o convite para quem estiver em Brasília para acompanhar a festa da nossa independência. Queríamos chamar a toda a população para vir assistir o desfile. O desfile começa pontualmente às nove horas. As arquibancadas abertas, são 20 mil lugares de arquibancadas cobertas, inclusive, estão abertas a partir das sete horas da manhã. Então, nós convocamos, convidamos, na verdade, a população a vir comparecer o desfile. É um desfile muito bonito, feito com muito carinho por todos que participam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí